Meu coração está firme, firme na rocha que nunca se abala O meu viver é com Cristo, o amigo das horas incertas Meu coração está firme, firme na rocha que nunca se abala O meu viver é com Cristo, o amigo das horas incertas Nada pode afastar-me do seu grande amor Eu já venci toda a força do mal Em Jesus, meu general Meu coração está firme, firme na rocha que nunca se abala O meu viver é com Cristo, o amigo das horas incertas Nada pode afastar-me do seu grande amor Eu já venci toda a força do mal Em Jesus, meu general Meu coração está firme, firme na rocha que nunca se abala Que nunca se abala O meu viver é com Cristo, o amigo das horas incertas Nada pode afastar-me do seu grande amor Eu já venci toda a força do mal Em Jesus, meu general Meu coração está firme, firme na rocha que nunca se abala Meu coração está firme, firme na rocha Meu coração está firme, está firme na rocha Meu coração está firme, está firme na rocha